O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O brilho dos seus olhos é capaz de te dar, fazendo entender que já é hora de sonhar. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. Mas não consigo te esquecer. Você vem e foi, numa breve aparição. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão, mesmo o choque faz bater o corpo e o coração. O som acordou mais uma vez, nesse verão. Tchau, tchau.